Você acredita que o Neymar vai conseguir fazer uma boa Copa em 2022? Em 2014 a gente sofreu sem o Neymar, já que depois que ele foi lesionado lá pelo Zuniga, na famosa ajoelhada nas costas, a gente acabou dando de cara ali com uma Alemanha e levando um 7x1 aqui em casa. Em 2018, com o Neymar, a gente acabou caindo ali pra incrível geração belga. E em 2022 fica aí um ponto de interrogação em cima do Neymar, principalmente pra quem não assiste futebol. Muitas das pessoas que acompanham aí o futebol de 4 em 4 anos chegam pra essa Copa do Mundo aí com uma desconfiança, com aquela pulga atrás da orelha e não é incomum você ouvir aí de pessoas que não gostam de futebol ou que acompanham muito pouco de futebol comentários como Ah, esse Neymar não joga nada, ele é só cai-cai, ah, não dá pra confiar nele. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí do que o Neymar pode aprontar aí na Copa de 2022. Não por um acaso eu tô aqui com o meu copinho do homem. Mas pra quem não conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador, esse é o Manual do Homem Moderno e esse vídeo daqui faz parte de uma série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a Copa do Mundo. Se você quiser ver mais desses vídeos daí é só clicar na playlist que vai estar aqui em cima. E eu acho que o primeiro ponto que é legal a gente destacar aqui é que em 2018 o Neymar ele tava voltando de lesão. Ele tinha acabado de passar por aquela lesão no metatarso, né? E ele teve muito pouco tempo de recuperação. Então não é incomum você até encontrar alguns momentos ali da Copa de 2018 que o Neymar sai mancando em campo. Você vê que ele não tava com uma confiança tão forte assim. E uma outra parada que aconteceu em 2018 é que o Neymar era quase um ponto ali focal daquele time. Então quase todas as jogadas passavam por ele, visavam ele. Ele era meio que um motivo pelo... Era o menino que jogava a bola lá da 5ª C e era a estrela do Interclasses. Era uma dependência muito grande de um craque que não tava num momento muito bem e acho que era um momento não muito bom. Físico e psicológico. Já que em 2018 ele acabou virando meme, a imprensa caiu em cima dele, ele virou uma piada global. Foi uma coisa assim muito pesada se você pensar nesse aspecto extra-campo. Pra 2022, eu acredito que o Neymar esteja em um dos melhores momentos que ele já esteve pré-Copa, tá? Ele tá numa fase muito boa do PSG. Eu separei aqui alguns números dele. Ele teve aí nessa última temporada dele, tanto pelo Brasil como pelo PSG, 16 gols e 14 assistências. Então eu acho que ele tá num momento bom tá numa fase boa. Quem acompanhou os últimos jogos do PSG sabe que a fase que o Neymar tá é muito diferente de todas as outras fases que ele esteve no PSG até agora. Então ele tá um cara que ele tá distribuindo mais a bola. Então ele faz muita assistência pro Mbappé. Ele movimenta bem a bola. Ele tá centralizando menos as jogadas. Algo que a gente via muito no começo do Neymar no PSG, em alguns momentos da seleção brasileira, era o Neymar tentando decidir tudo sozinho. Era pegar a bola, sair correndo em direção a um gol até que ele caía, sofria falta e repetia-se isso aí progressivamente. Nesse momento de agora, eu vejo o Neymar muito cara mais do time. É um cara mais... Acabou de sair o sétimo gol da Espanha. Meu Deus do céu. É um cara mais focado. Eu acho que ele tá um cara... Ele tá mais maduro em relação ao futebol dele. O que eu acho muito bom. Eu acho que isso é muito importante pra seleção brasileira. Outra coisa que eu acho muito importante pra seleção brasileira também é que a Neymar dependência que a gente sofreu nos últimos anos, ela tá acabando. Ou se já não acabou. Então a gente já conseguiu aí boas vitórias sem o Neymar em campo. A gente tem aí um elenco muito bem estrelado. A gente tem pessoas pra jogar junto com o Neymar. A dupla Neymar e Rafinha encaixou muito bem em vários jogos. A gente tem o Vini Júnior também em campo que ajuda bastante. E a gente consegue imaginar o Neymar numa posição mais... Vamos lá... Coringa, assim. Então o Neymar não precisa ser um finalizador. Ele não precisa ser o cara que resolve. Ele é mais um elemento ali dentro dos muitos que a gente tem no ataque. E o ataque da seleção brasileira tá muito irado, assim. A gente pode fazer diversas trocas de peças ali. Cara, o maluco vacilou. Tem quem entre melhor que ele. O Tite pode fazer trocas ali durante o jogo que botam o time mais pra cima. Mexem no ritmo do jogo. E eu acho isso muito importante. Outra coisa muito importante também é esse aspecto mais psicológico do Neymar na seleção brasileira. Dá pra ver claramente que ele tá muito à vontade com a seleção brasileira, assim. Você vê que é um elenco que tá muito unido. O que é muito bom. Muito bom pra gente. Ele é uma figura central dentro desse elenco. Ele é o cara que ele puxa ali o trote nos novatos. Ele é o cara que brinca. É o cara que ele tem um carinho das pessoas. O próprio Tite tem um carinho muito grande por ele. Dá pra ver que o Neymar tá bem, assim. O que é muito importante pra gente. Porque ele tá bem psicologicamente e fisicamente é muito importante. A gente tem que lembrar também que o Neymar passou aí por uma série de lesões. Se eu não me engano nesse último ciclo de Copa daí foram pelo menos sete lesões acho que ele teve. o que pode passar uma certa desconfiança pras pessoas. Mas o que a gente ouviu aí o que a gente leu o que a gente acompanhou tanto da imprensa como da equipe que acompanha o Neymar é que ele começou o preparo técnico dele dessa temporada muito antes dos outros jogadores. Já que ele sabia que ele tinha se machucado na última temporada ele sabia que ia ter uma Copa no Mundo sabia que ia ser uma temporada puxada e sabia que tinha uma cobrança muito forte dele lá dentro do PSG graças aí a um pouco de umas implicâncias do Mbappé com ele dentro do elenco. Então fisicamente dá pra perceber que o Neymar tá bem. Tá? E aí? Eu acho que o que acontece e é importante a gente destacar aqui que rola muito na cobrança da figura do Neymar é que o Neymar ele é uma peça de marketing muito grande hoje, assim. Ele é uma marca muito valiosa. Recentemente a marca Neymar Júnior foi avaliada em um bilhão de dólares. Então ele é o cara que vende camiseta vende chuteira vende produto no próprio Qatar tem várias propagandas dele em tudo quanto é canto aqui no Brasil a gente vê o comercial da Globo em jogos de Copa é várias estrelas pelo Neymar é um absurdo. Era que nem o Medina nas Olimpíadas. Ele é um cara que pro público leigo que não acompanha futebol que não vê os jogos do PSG que às vezes nem vê os jogos da seleção ao longo do ano vê um destaque muito grande e acha que o Neymar é o cara que ele vai resolver o jogo sozinho é o cara que a bola tem que passar no pé dele e ele tem que meter um gol no meio de campo o tio que não vê futebol olha pro Neymar e imagina que ele tinha que ser um novo Pelé muito por causa da exposição dele e essa exposição acaba tendo essa cobrança do grande público e não é à toa que quando acontece algo com ele como o Tomb aquele meme que ele acabou rolando ali na Copa do Mundo ele ganha uma projeção muito grande porque é um cara que tem um olofote gigante dentro dele e pra quem não curte futebol tanto quanto nós que curtimos futebol isso acaba virando sinônimo do cara eles não veem as grandes jogadas do Neymar eles não veem os grandes lances o domínio as inversões o que aquele cara não consegue fazer com a bola como ele mano no campeonato francês é pra ver claramente que ele come a alma dos caras do campeonato francês os caras nem veem por onde ele passa é sinistro mas eu acho que essa Copa daí é o momento dele brilhar com uma maturidade acho que é um momento da maturidade muito grande dele porque eu acho que ele não precisa ser necessariamente a estrela focal ele não precisa ser o cara que leva o título mas acho que ele pode e ele tem as grandes chances de ser um excelente jogador que está num excelente elenco que leva junto ao título ele pode ser o cara que faz assistências pra gols ele pode ser o cara que arma a jogada ele pode ser o cara que puxa a defesa ele pode ser o cara que desconcerta um zagueiro pra deixar um outro atacante livre pra frente do gol ele é um jogador relativamente completo então ele é um cara que ele consegue atacar bem ele cumpre bem ali até uma ou outra função de defesa que ele precisa fazer quando precisa voltar ali junto com o time bate bem em falta tem bar batendo pênalti tá é nojento assim quando ele tem batido bem pênalti ultimamente então eu acredito que a gente não vai ver o Neymar como uma figura central não deveria contar com ele como uma figura central mas eu acho que ele vai ser uma figura de extrema importância pro Brasil porque acho que se ele tá bem os outros jogadores podem contar com ele e jogam bem também muito dificilmente acho que o Neymar sai pro banco de reservas muito dificilmente acho que o Neymar não comece ali como titular em algum jogo a não ser que aconteça uma tragédia aí ao longo da copa mas acho que o Neymar ele tem tudo aí pra se consagrar eu acho que tem em números ele pode ultrapassar números do Pelé nessa copa o que já é muito importante mas acho que número por número pra quem gosta de futebol acaba não sendo tão importante assim o número não quer dizer nada a gente gosta muito de título a gente gosta de conquistas a gente gosta de boas histórias e eu acho que ele já tem uma história muito legal aí dentro do futebol um cara que pô, eu fico louco quando a galera falou que o Neymar não jogou nada parece que eles não viram o Neymar no Santos não viram o Neymar no Barcelona contra o PSG não viram o Neymar nas próprias Olimpíadas o Neymar trouxe pra gente o Ouro Olímpico que por muito tempo pelo menos pra minha geração era algo que nem o Romário conseguiu trazer nem o Ronaldo conseguiu trazer parece que é uma coisa que a gente nunca ia conquistar o Neymar foi umas figuras centrais nessa campanha inclusive bateu o último pênalti estádio lotado pressão em cima dele então eu acho que tem uma injustiça aí em quem não acompanha futebol acompanha muito pouco acaba acompanhando só o Campeonato Brasileiro ver um ou outro grande lance lá de fora em cima da figura do Neymar acho que ele é um dos top jogadores dessa Copa do Mundo acho que ele é um dos melhores jogadores em atividade brasileiro eu acho que é o melhor em atividade e agora essa é a prova de fogo a gente tem aí ó uma, duas, três oitavas, quartas a gente tem aí sete partidas pra que o Neymar mostre aí a que veio mostre que esse preparo foi justo e mostra aí que ele tá a altura da cobrança que tem sido feito nele mas eu também acho que não adianta só a gente achar que é o Neymar que vai resolver não adianta a gente pensar que toca no Neymar que é gol a gente tem que pensar na seleção brasileira como um coletivo e aí acho que a cobrança tem que ser muito mais no Tite e no jeito como ele arma o time dele do que no Neymar e qualquer outro tipo de coisa acho que é uma série de obviedades mas eu quero saber de você como é que tá a sua confiança aí pro Neymar nessa Copa do Mundo deixa a sua resposta nos comentários vou deixar mais dois vídeos pra você assistir é nóis valeu